Gente, haverá um tempo em que os títulos vão cair por terra, ah, mas ele é governador, ah, ele é um rei, nossa, ele teve todas as honras e glórias, nada, tudo isso é nada diante daquele que é o Cordeiro, diante daquele que é o Senhor. Há uma sabedoria nos ditos populares, nos ensinamentos, nas pequenas frases, nesses tempos eu ouvi Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu admiro muito, já esteve aqui no meu programa várias vezes, e eu ouvi ele dizendo, no final do jogo de xadrez, a rainha de Deus e a rainha, o peão, todos vão para a mesma caixinha, todos. Então, a palavra de Deus está dizendo exatamente o que essa frase também diz. No final dos tempos, todos cairão com o rosto por terra, diante daquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Se eu entender isso, minha gente, se você entender isso, pode ter certeza de uma coisa, muitas das nossas vaidades cairão por terra antes que o nosso rosto caia por terra, lá naquele juízo final. Se eu entender que a rainha e o peão, no final do jogo, vão para a mesma caixinha, há muita coisa muda, muita coisa muda. Que não seja preciso esperar o final do jogo da vida, para eu levar um susto e tomar consciência daquilo que já foi anunciado, pelo próprio Jesus. O que é importante para você? O que é fundamental? O que não é tão importante assim? O que é que dá a você identidade? No fundo, é aquilo que você é, não os títulos que você ostenta. Que caia por terra toda a vaidade, caia por terra toda a tentativa de dizer o quanto somos maravilhosos, toda a tentativa de mostrar poder sobre os outros. Eu quero viver a Tua Palavra, Senhor. Quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal. Assim seja. Tua Palavra, Senhor, 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 Tua Palavra